Salve, salve amigos desse canal maravilhoso aqui, The Crypto News, inscreva-se nesse canal maravilhoso aqui, The Crypto News Me ajudem a sair desse número aqui, esse número aqui é um número muito negativo, então inscreva-se, vamos sair desse número negativo urgente, beleza? Inscreva-se. Olha só, estamos aqui, né? Baby Doge Coin, no dia de hoje, Baby Doge Coin tem evento aqui na Hope Finance Lembrando que já foi listado aqui, já não estou esquecido não, tá? Eu sou o cara esperto, acho que usou um pouco de jogada de marketing aqui, ó, dia 29 e tal Mas se a gente descer um pouco aqui, olha só o que está acontecendo aqui embaixo, ó, vote e tudo mais, que vai ser listado, mas não pegou tanto hype Olha só a estratégia de marketing quando você vê a relação de like que tem nos outros posts Ó, pouco like e tudo mais, ali já botou um Doge, um Shiba e um Baby Doge, já subiu para 500 E aqui dizendo que listou praticamente os 3, tá? E buscou 2 mil de like aqui, uma quantidade interessante E falamos até desse conteúdo aqui, né? Porque eu postei vídeo, eu estou sempre de olho, quem está de olho aqui no canal também viu Esse vídeo aqui, olha só, esse vídeo que foi postado aí, dia 5 de março Pode acompanhar aí no canal disponível e a galera aí, o exército de Baby Doge Coin marcou presença como sempre marca E você vê a mesma plataforma usando uma jogada de marketing aqui, nesse momento, dia 29 de março Anunciando aqui, vamos comemorar a listagem de Baby Doge Coin em Rube Finance, olha só Usando o Baby Doge Coin como se estivesse apresentando uma listagem no dia de hoje, sendo que já está listado Mas sim, através disso, promovendo o evento, né? O evento, você lá Podendo ter a chance aí de ganhar 100 dólares, não, disponível, né? 100 dólares em Rube, né? E aqui os 10 vencedores receberão 10 dólares cada um, né? Afinal, 10 vezes 10 é 100, né? Isso daí não há dúvida E essa é a jogada de marketing aí que funcionou, olha só Vai ganhar 20 likes? Não Botou o Baby Doge Coin, que é o hype, que é o volume e engajamento social No Twitter, na rede social 1.400 curtidas aproximando 98 comentário E 1.140 Aproximando aí, passando um pouco a menos aí de retuitada E tá aí, novamente, o exército de Baby Doge Coin Agradecendo, se empenhando bastante no comentário Então já falamos do passo número 1 do vídeo daqui, né? Baby Doge Coin aqui, né? Meio que um aproveitamento pra promover um evento E também tem Baby Doge Coin aqui presente, sendo anunciado pela BSE dele Tá sempre aí, passando, né? Amante, é como se fosse ser tique, amando o Baby Doge Coin A todo momento e todo vapor Anunciando aqui, 10 pontos da lista branca pra Baby Doge Coin NFT Baby Doge Coin é uma das melhores criptomoedas meme Que tem uma comunidade extremamente massiva e poderosa em BNB Chain Apresentando aí, praticamente, Baby Doge Coin NFT Que vai ter um evento também relacionado a Baby Doge Coin Creio que seja a partir do dia 1, né? Vai ter esses eventos aí no lançamento das NFTs Vai ser bem trabalhada e vai conquistar o mundo Muitos confirmados, muitos famosos influencers Estão adquirindo Baby Doge Coin E é um ponto positivo pra trazer a ramificação do nome E segurança pra todo mundo que quer adquirir Ou tem medo de adquirir o token Então aí, ó, duas notícias extremamente interessantes aí E dois eventos, Baby Doge Coin Eu vou fazer um vídeo depois de Baby Doge Coin eventos Porque o lado evento, quando o assunto é Baby Doge Coin Tá vindo à tona Tá vindo à tona também é seu comentário Olha só, comentário de 5 dias atrás Pra vocês verem o tanto que eu tô atrasado Que é muito comentário Eu agradeço vocês por isso Tamo junto, Eduardo Garcia Tamo junto, Décio Lúcio Flores Também um abraço Um abraço para o Rafael Um abraço para o Fernando Um abraço para Bíblia com Sabedoria Um abraço para Rafael Um abraço também para o Pereira Um abraço para Samurai Tamo junto Um abraço para Oliveira Bruno Bispo Lendário também Um abraço para Fusco Um abraço para Tiago Lendário Um abraço para Rafael Um abraço para 302 Um abraço para Mineiro Notícias Seja bem-vindo Tamo junto Estefan Lendário Tamo junto Um abraço para Tony Um abraço para Patrick Um abraço para Cid Um abraço para Marcelo SS Um abraço para Antônio Leal Um abraço para Carlos E marketing sem máscara Um abraço Lembrando O comentário de todo mundo É de extrema importância Para esse canal Então não deixe de comentar os próximos vídeos Feliz aniversário para o meu amigo Carlos Atrasado aí 5 dias Tamo junto Sucesso para nós Fui